Eu comecei a receber desde o começo do ciclo e isso me ajudou bastante, principalmente para a equipe multidisciplinar, que é o que faz o diferencial, que eles se motivaram, passaram a trabalhar firme nisso porque um atleta não se constrói sozinho. Ele precisa do técnico, precisa da psicóloga, precisa de um fisioterapeuta, precisa da médica, precisa de um preparador físico, precisa de muita gente cercando para levantar o atleta, para poder melhorar o atleta em todos os aspectos.